Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim ensinar vocês como editar o vídeo para o Instagram que é esse vídeo que é o Shellet eu acho que é assim que se diz porque vocês me pediram muito lá no Instagram muito, 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 muito então eu decidi hoje ensinar pra vocês da forma mais fácil que eu acredito que seja e é isso gente, essa make aqui maravilhosa é lá pro Instagram se você não me acompanha lá, vou deixar meu Instagram aqui e me acompanhe, tá bom? e vamos lá pro vídeo, espero que vocês gostem deixa o like, se inscreva no canal e vamos lá gente, vamos lá primeira coisa, eu tô no meu Instagram, tá? o que eu faço? eu sempre salvo o Shellet que eu vou fazer aí aqui na opção de salvar eu vou aqui na opção de salvar vamos dizer que eu quero fazer o vídeo dessa página eu quero a música que eu quero a música dela o que eu faço? eu gravo a tela do celular gravo ela fazendo gesto e a música também fica na tela do celular tá? gravei a tela do celular junto com a música aí eu vou gravar até o final da música e pronto aí tá, salvei vamos dizer, salvei vai salvar aqui o... 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 o charlete dela vai salvar o vídeo que eu vou fazer o meu e vou colocar o áudio gente, o áudio eu tiro daqui gravei a tela gravei com o áudio e ponho lá na edição tá? gravei aqui já tá tudo ok eu gravo a tela do celular, tá? gravei tudo bem agora a gente vai lá pro aplicativo gente esse aqui é o aplicativo que eu uso KineMaster pra ele não ficar a marca d'água tem uma mensalidade que a gente paga eu acho que é 11, 12 reais por mês pra não aparecer a marca d'água, tá? é por isso que nos meus vídeos não aparece a marca d'água tá bom aqui no meio, ó onde tem essa parte maior você vai clicar e mais uma coisa eu não sei se o KineMaster é diferente em outros celulares, tá? porque tem esse detalhe depende também do celular do ano do celular porque tem uns que dá uma bugadinha, tá gente? tá vou clicar aqui no meio vai aparecer vai aparecer essas três opções essa primeira opção de 16.9 9.16 e 1.1 esse 9.16 é pro IGTV no Instagram e esse .1 eu acho que é pro Instagram também mas eu edito pro canal aqui nesse 16.9 que também lhe serve pro Instagram tá cheguei aqui nessa parte é o que você vai fazer não tá escrito aqui média você vai clicar aqui e vai direto pra sua galeria onde tá o seu vídeo vou ver aqui aonde é que tá os meus vídeos que eu quero editar eu acho que são esses aqui, tá? é, são esses vídeos aqui aí eu vou selecionar os meus vídeos você vai selecionando todos os seus vídeos ó, tô selecionando selecionando pronto gente, selecionei os vídeos ó, como eu mostrei pra vocês média e seleciona os vídeos tá aí como eu falei no começo do vídeo eu gravo primeiro a tela pra colocar a música aí você vai aqui ó aonde eu vou clicar e vai em média pia aqui clicou aí você vai aonde você gravou a tela do celular a minha foi essa daqui aí quando eu gravo fica aqui no meio aí tem como você arrastar você clicou em cima aí tem como você arrastar eu vou arrastar aqui pro lado aí fica escondido aí a única coisa que fica é o áudio só fica o áudio aí não aparece a imagem aí o que eu vou fazer eu vou eu vou vendo aqui aonde eu comecei pra ir me cortando eu vou dar eu vou clicar aqui no áudio e vou colocar em mudo pra ir cortando o vídeo olha, bem aqui tem a opção não tem esse negocinho de som você vai clicar e vai clicar em cima dele e ele vai ficar mudo agora a gente só vai escutar a música do vídeo bom, eu começo aqui aí eu venho vejo ó ó, bem aqui aí você clica em cima e bem aqui tem uma tesourinha você vai clicar nessa tesourinha e nessa tesourinha vai ter a opção de cortar do lado direito o lado esquerdo vai ter a opção de cortar no meio eu vou cortar do meu lado vou cortar no meio pra ensinar melhor pra vocês eu corto no meio aí essa parte aqui a primeira essa daqui ó eu não quero então eu vou bem aqui no seu lado esquerdo tem uma 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 de cheirinha aí você vai eliminar aí você vem aqui ó aí não tem na hora que eu estralo o dedo então eu estralei primeiro o dedo aqui ó aqui ó eu primeiro estralei o dedo aqui ó você vai clicando em cima e vai vendo devagar onde foi que você começou ó estralei o dedo aqui aí você clica de novo no meio vai na tesourinha e corta no meio aí essa parte daqui do lado direito onde tá amarelo eu vou eliminar por quê? porque eu já venho pra outra parte pra me cortar na parte que eu estralei o dedo presta atenção ó aí eu venho e vejo onde foi que eu parei ó bem aqui eu estralei né ó estralei aqui aí você faz aquele mesmo procedimento vem corta no meio e elimina a parte que você não vai usar eu vou eliminar essa daqui eliminei aí olha aqui como vai encaixar presta atenção tá vendo eu cortei aquela parte lá que eu mostrei pra vocês e cortei essa outra parte pra encaixar na hora que eu for estralar então você tem que perceber esses mínimos detalhes você tem que cortar bem certinho porque senão não vai ficar parecido e aí não vai encaixar um no outro ó aí eu cortei aqui e cortei do outro lado ó cortei aqui aí eu vejo onde eu parei ó parei aí né eu faço a mesma coisa que a tesoura pego no meio e elimino essa parte que eu não vou querer o bom desse aplicativo é que ele dá pra você cortar mínimos um pedacinho dá pra você cortar aí eu vou aqui aonde foi que eu parei ó foi aqui ó deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver ó foi aí aí eu vou pegar vou cortar cortei aí eu vou cortar essa parte daqui que eu não vou usar cortei essa parte agora bora ver se encaixou aqui tá vendo como deu perfeito presta bem atenção deu perfeito não deu nenhum erro encaixou perfeitamente é isso que você tem que prestar atenção gente aonde você parou pra você cortar certinho pra você continuar entendeu olha aqui gente vou cortar essa outra parte daqui ó eu vou iniciar aqui o vídeo desde o começo pra vocês verem de novo ó pra lá e pra cá pra lá olha aqui eu tô indo devagar pra ver ó pra quando eu chego bem aqui quase passando do rosto eu dou uma volta pra ficar bem certinho ó aí eu pego e corto essa parte cortei aí você vem bem aqui aonde foi pra lá e pra cá aqui ó bora ver ó pra lá e pra cá e foi bem aqui aí você clica em cima do vídeo e vai arrastando devagar até o vídeo se encaixar perfeitamente aqui ó cortei aqui o meu procedimento cortei aqui do outro lado eliminei e pronto agora bora ver se encaixou ó encaixou aí bora cortar do outro lado pra lá e pra cá ó pra cá eu vejo onde foi que a mão parou tem que ser numa posição que quando ela passar já aparece de empurrosto aí eu venho aqui na tesourinha corto cortei aí venho aqui aonde foi que eu parei peraí peraí bora ver ó aí foi pra cá ó bem aqui eu venho corto tem que prestar muita atenção cortei pronto agora bora ver se encaixou peraí bora ver ó encaixou perfeitamente aí esse estralhinho aqui é o estralhinho que eu já mudei também de aí eu já venho com o rosto já com corretivo depois eu venho com com pó então você vai fazer esse procedimento sem nada do rosto depois você vai fazer vai repetir de novo o procedimento já com a maquiagem pra depois você vir cortar espero que vocês tenham entendido bora lá ó ó estralei o dedo pra cá ó estralei vou pegar o meu procedimento cortei aí eu vou ver aqui aonde foi que eu estralei olha aqui que eu estralei estralei pronto presta atenção olha aqui é isso que eu tô lhe falando você vai fazer esse movimento com maquiagem sem maquiagem pra quando você vir já aparecer com maquiagem olha tá vendo aí aqui eu já apareci aqui eu já apareci com corretivo aí o que eu vou fazer eu dei dois estralos aí eu já venho pra aparecer com o outro com a com aqui com o como é meu Deus com o o pó peraí deixa eu ver onde esse encaixa ó vou cortar aqui aí vou estralar aqui vou cortar essa parte daqui que não me serve aí aqui onde eu estralei bora ver ó tá vendo eu estralei duas vezes pronto aí eu venho aqui corto no meio e corto esse lado que eu não vou precisar eliminei agora bora ver se encaixou aqui peraí aí aqui eu estralei duas vezes aí eu vou dar uma cortadinha aqui porque como foi duas vezes eu só quero uma vez aí eu vou cortar de novo e vou vou cortar essa parte daqui ó e vou ver se encaixou de novo ó não ficou perfeitamente aí eu vou dar uma ajeitadinha aqui pra ver se encaixa aí sabe o que eu vou fazer agora agora eu vou aqui no áudio pra ver se tá encaixado os movimentos junto com os cortes vou clicar aqui no áudio vou de novo no negocinho de volume agora eu vou colocar com o volume ó bora ver onde começou o áudio bora ver bora ver tá vendo? esse começo aqui que a gente editou já ficou perfeito quer ver? presta atenção pra você ver o movimento já agora é com o áudio oficial tá vendo gente? não tem erro é muito fácil editar é só vocês terem bastante atenção e prestar atenção nos detalhes que vai ficar muito fácil mesmo vamos continuar vou mostrar aqui pra vocês ó eu já pulei pra cá pra essa parte porque é uma parte bem interessante nessa parte daqui eu vou mudar tipo eu apareço com outra maquiagem olha como é vou ensinar aqui presta atenção ó quando eu passo aqui o braço sentar sentar eu passei o braço cliquei em cima cortei cortei ok aí nessa parte que eu cortei eu não vou eliminar vou deixar aqui aí vou bem aqui nesse começo vou lá em média vou ver o vídeo que eu quero de novo pra colocar que é outra parte deixa eu ver acredito que seja esse aqui ó que esse outro vídeo aqui aí a gente vai ver aonde foi que eu passei o braço pra cortar de novo ó eu passei aqui aqui eu já tinha feito outra maquiagem já tinha mudado de roupa pra fazer essa parte desse vídeo aí aí eu apareço com outro look e outra maquiagem ó tenho que ajeitar certinho aqui pra ver se eu vou cortar certinho pra encaixar ó encaixou aí corto e elimino essa parte essa parte daqui que eu não vou usar e vamos ver se encaixou aqui ó aí de novo eu mudo de eu levanto o braço quer dizer que eu venho de novo de azul ó senta senta quer ver ó presta atenção ó aí eu vou corto de novo aqui pronto cortei aí eu venho aqui nessa parte azul e veja onde é que eu ó aí eu vou pegar essa parte daqui vou arrastar pra cá olha aqui você vai clicar em cima do vídeo clica pressiona e arrasta pra cima e coloque aqui ó onde eu vou colocar coloquei pronto aí vou aqui vou cortar de novo aqui que é onde eu levantei o braço de novo ó pronto peguei cortei aí eu venho de novo aqui ó aonde foi que eu levantei de novo o braço ó aí você faz aquele mesmo coisa pressiona em cima do vídeo e arrasta peraí você vai ter que arrastar um pouquinho o vídeo aí você vai trazer ó colocar bem aqui aonde ficou essa parte do azul aqui ó aí bora lá ver de novo aí ó cortei aqui porque essa parte daqui já vou aparecer de azul de novo aí essa parte daqui eu já elimino porque já é final do vídeo quer ver? deixa eu só dar uma olhada aqui agora ó agora eu vou cortar bora ver se encaixou não encaixou aí eu vou ver onde foi que parou a música pra ver se encaixa vocês tem que prestar bastante atenção nesses detalhes ó passou um pouquinho bora ver mais um pouquinho aí quando você corta o vídeo você pode voltar você pode voltar com ele normal é só você clicar nele e não tem essas duas pontas da lateral você só arrasta ó que o vídeo volta tudo normal desde o começo bora ver aqui gente é isso tá o vídeo a edição é isso não tem mistério é só você treinar bastante que você vai conseguir é eu acho que eu expliquei o suficiente que eu tinha pra explicar não tem mais nada pra explicar porque é apenas isso que eu faço e olha o resultado do vídeo da edição vou clicar aqui pra dar o play pra vocês verem o resultado vai menina começa a jogar dona adinha pra lá e pra cá vai menina não dá pra não dançar movimenta e joga pro ar melodia que te envolve que vai te fazer sentar senta 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 menina pra ebola ela tá jogando e não quer esse foi o resultado do vídeo esse foi o resultado do vídeo espero que vocês tenham gostado agora eu vou mostrar pra vocês como eu finalizo tá aí você vai voltar desde o começo eu não sei se no celular vai aparecer é diferente a opção de voltar cada celular tem uma tem uma diferença tá gente mas enfim você vai voltar pro início você vai clicar em cima do vídeo que você editou e vai clicar aqui ó nessa opção eu sempre salvo IF HD e 30 aqui olha sempre salvo nisso daqui porque a imagem fica melhor tem também o HD só que ocupa muita memória então eu salvo nesse daqui que eu acho melhor você vai colocar aqui export export quer dizer que é pra exportar uma coisa assim e ele vai carregar pronto é só isso ele vai carregar o vídeo todo e vai pra sua galeria e é gente pronto o vídeo é esse não tem mistério e depois o vídeo vai direto pra sua galeria e é só você postar no Instagram apenas isso tá carregando prontinho já carregou e o vídeo foi esse gente não tem mistério olha o vídeo tá aqui já carregado aí você quiser ver você só vê aqui não sei em fotos não sei onde você quiser ver e pronto 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 gente não tem mistério é isso a minha edição é assim que eu edito meus vídeos gente espero que vocês tenham gostado do vídeo eu tentei ensinar da forma mais fácil que eu sei e é só você tentar assim eu vou dizer ah Patrícia eu não consigo gente é só tentar você vai lá tem várias opções várias funções é só você ser curioso e eu sei que você vai conseguir e se você conseguir tentar editar o vídeo pro Instagram me marque tá pra me repostar no meu estojo um beijão pra vocês e até o próximo vídeo tchau